Olá meus amores, o vídeo de hoje é especial fazer uma make para comemorar os meus 40 sim e começamos aí a tonificar a pele né e depois viemos com um sério gente é o mesmo sério de sempre, é o da Max Love que eu estou apaixonada, não tem outro tá e esse aí tanto é hidratante como é para ser usado como prime, ele é simplesmente sensacional vou fazer aquela maquiagem básica porque eu vou sair meio dia então não dá para rebocar esta cara no sol que está fazendo em Salvador sem condições né e 40 a gente só faz uma vez né então vamos lá, a pessoa vai fazer 40 com essa cara de menina de 20 exagerada que só ela bom meu pincel aí vocês viram que quebrou mas aí nada que uma cola não resolva tá acontece, usei a base que eu uso sempre que foi uma de 3 reais que eu não lembro nem mais o nome eu preciso tomar vergonha na cara e comprar base e viemos com o nosso contorno outra coisa também que eu preciso tomar vergonha na cara e comprar é pó gente na verdade eu preciso tomar vergonha na cara e tirar um dia para comprar maquiagem né porque a pessoa não tem mais eu já fiz todo um review aqui na minha penteadeira e joguei a metade das coisas fora porque estava vencida tá então essa paleta de pó tá pela misericórdia não tem mais o meu tom e eu insisto em usar ela selamos o rosto todo com pó tá fiz o contorno escondi a papada né passei ali de badozói e vamos de blush gente nessa hora eu percebi que eu dei um tapa no minha bochecha que ficou vermelho então eu peguei o meu pincel de pó e vim esfumar esse blush para não ficar parecendo que eu tomei um tapa no meio da cara ficar parecendo um patati patatá afinal de contas é maquiajo para aniversário e não por circo né então vamos lá peguei uma soma marrom e comecei a esfumar o meu olho né então esfuma 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 até o arrebatamento eu ia na verdade fazer os dois olhos mas aí eu desisti quis fazer um só depois vim com o outro né porque assim fica melhor e o vídeo fica mais rápido né e depois que eu percebi no vídeo que minha camisa tá toda cheia de fiapo mas é porque eu lavei e ficou assim não sei porquê deixa quieto passei um negocinho para poder fixar a sombra não deu certo eu peguei e passei a base né e vim com a sombra isso aí eu pucando meus pincéis ninguém merece é não vou nem mostrar como é que tá minha penteadeira só acho passei uma sombra bem clarinha aí na pálpebra direitinho aí até a metade do zóio e depois eu vim com a sombra escura uma sombra preta e passei também até a metadezinha do zóio e depois eu enfumei tudo isso aí então sacode o pincel para o lado sacode o pincel para o outro esfuma 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 e fuma né e acabou fumando alguma coisa pica o pincel no olho porque eu sou dessas tá eu piquei tanta coisa nesse olho agora de manhã que vocês nem imaginam 5 horas da manhã e a gente gravando o vídeo olha a corda toda se arrumando pra que pra ficar em casa mentira vou passear daqui a pouco vamos lá lápis no olho e dentro também no olho tá além da linha d'água ali eu também piquei no olho máscara de cílios que eu também enfiei no olho ignora tá porque eu me maquiando é tudo enfiando nesse olho tá eu não consigo ficar cega não quis delinear fiz uma gracinha pareci com dois olhos pronto vamos de boca eu ia colocar um roxinho mas minha mãe não gosta desse batom roxo ela fala que eu fico com boca de defunto então eu desisti do olho roxo tá e passei um vermelho esse daí ele é da maxi love ele fala que ele aumenta a boca a pessoa tem uma boca muito grande ainda usa um batom que aumenta a boca roupinha trocada depois eu mostro o look a toca deixou meu cabelo um pouco avançado em cima esse cabelo é tá uma sala escuro tá tá lindo maravilhoso ajeitamos o cabelo de um lado ajeitamos o cabelo do outro desembaraça porque tá embaraçando não sei porque essa bagaça e foi prontíssima para aí curtir os nossos 40 anos né então é isso aí meus amores mais um vídeo obrigada por estar aqui comigo que agora eu vou comemorar os meus 40 beijinho beijinho fui baby you give me ice and pie you're giving me wind and rain